Vai 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 O chato do Vuck mal Deixa o baio rolar Só com as braba do Vitinho Alves, não tem jeito Chez piranha querendo me dar Chez piranha querendo me dar Chez piranha querendo me dar O grupo já era e representa Representa o banco de monta pra enrolar Tá mais, quer dizer, tá mais, quer dizer O chato do Vuck mal Aqui na perna Deixa o tabazão rolar O chato do Vuck mal Urubai, Urubai, Urubai Uriba na manhã da maíra Cora da mentira Mentirada Fala de passar maquiagem, já arruma cabelo, se joga pro baile no coraçãozinho Fala de passar maquiagem, já arruma cabelo, se joga pro baile O pai tá chato pra dom de maconha, voltou cheio de ódio na piroca, tá ligado? Quem pensou que o pai tava parado? Quem pensou? Olhou pro MP Se amanhã é só nascer, eu vou ter que tá lá, ter que tá lá, andar Se eu tô ali pra mim, eu grito aqui, tem que ser, ele esquece, vai pegar a nuca, vai dar 1.500 É o cara da minha que eu tô ali, é que eu tô Na hora 했inha tá abençoada, na minha pincada, tô tentando O tim Porra knowotron foi aquilo, eu trate a dormina, toda partida aqui, me Volendo Vem lá, posso me arrepender, se eu for esse que eu falo, desaniza vai Me enrola, 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 eu vou ser o seu som A chata tequila e esse som, meu nome, é para ter vida, mas sempre encontra, se sempre tu, 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 tu Ta-ta tequila e pequena, não, 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 não tinha apego Basta um passeio derralado e fica de 4, ai, ai, com puta pra machucar e fica de 4, ai, ai, ta-ta-ta-ta Centro-crita, centro-amigínio da copia, humanerweise bebê velha E a copinha vai Vai, vai, vai Vem, vem, vem Vem, vem E as novinhas vai Faz o passeio derrubado Fica de 4 A professora Por poder do papo O seu carro Fica de 4 Aéfalo E as novinhas vão Faz o passeio derrubado Faz o passeio derrubado Fica de 4 E a novinha vai Mais pra mim Ai, ai, ai Quero tá te guardando Vem, vem, vem agigar Então, senta da nada O meu colírio é tua sentada Então, senta da nada Então, senta da nada Senta da nada Tô com saudade De beijar você toda E fazer o amor de Belgrade Eu tô com saudade Eu aposto você também, tá? Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer Que eu seja o que eu tô de você O meu colírio é tua sentada Então, senta da nada Então, senta da nada O meu colírio é tua sentada Eita, senta da nada 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 Oh, 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 oh.